As alterações no Simples Nacional e os impactos para os negócios foram apresentados aos empresários e contadores do primeiro workshop tributário, realizado pelo SEBRAE em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. O foco deste encontro é debater o E-Social e suas obrigações na gestão das empresas. A reunião contou com a presença de empresários e contadores da cidade e região. Sem dúvidas esse encontro vem acrescentar e muito para a nossa região, especialmente para a classe contábil e a classe empresarial, pois trata de dois temas muito relevantes, que é o Refis do Simples Nacional e também o E-Social, que hoje é considerada a maior revolução no setor de folha de pagamento e departamento pessoal. Então, nós só temos a parabenizar o SEBRAE e o CRC Maranhão pela iniciativa de promover esse encontro, trazendo informações atualizadas e instruções muito valiosas para os contadores e para os empresários da nossa região. O assunto foi escolhido por ser um tema novo, que precisa ser abordado para esclarecer dúvidas ao público interessado. Segundo o delegado regional do Conselho de Contabilidade em Presidente Dutra, José Ivan Carvalho, a palestra vem em uma boa hora, para poder esclarecer a unificação de todos os tributos em um só sistema. Essas informações vão ser unificadas num só sistema, chamado E-Social, que é uma escrituração eletrônica, que está vindo aí na era da escrituração eletrônica, tudo a tempo real. Quando antigamente se precisava fazer uma movimentação de um empregado, a gente poderia até fazer com data retroativa, agora não pode mais, acabou, tem que fazer em tempo real. E essas coisas estão vindo, assim, uma mudança tremenda para a classe, tanto a classe contábil, que são os contadores que vão trabalhar com essas mudanças, quanto a classe empresarial, que é o contribuinte, que realmente é a pessoa diretamente afetada. Então, o E-Social vem para fazer para todas essas mudanças. E como tudo isso vai ser feito eletronicamente, também as cobranças vêm em tempo real, né? Qualquer falha no atraso de informação ou uma informação errada, tudo isso vai gerar multa e são multas altas, são multas pesadas. Então, precisa muito cuidado, tanto por parte do profissional de contabilidade, também como por parte do empresário, para que não atrasem as informações, para que não sugerem uma multa, um débito, um custo a mais para a empresa. Os encontros que estão sendo realizados em várias cidades do Maranhão têm recebido um maior número de empresários e contadores para se informarem das novas regras tributárias. De acordo com o presidente do Conselho de Contabilidade do Maranhão, João Conrado, o momento é de divulgações dessas mudanças na lei do Simples Nacional, junto com a Receita Federal. A gente tem visitado alguns municípios no estado do Maranhão, divulgando conhecimentos, treinamentos, novas regras que estão mudando na legislação, aquilo que afeta diretamente as empresas e, por extensão, os contadores. E a gente percebe que no interior do estado, nos municípios que a gente tem visitado, há uma aceitação muito grande, os auditórios quase sempre estão lotados, os contadores muito ávidos de conhecimento, os empresários também, o que nos tem estimulado a ampliar esse trabalho, levando ao maior número possível de municípios. E hoje aqui foi o momento de tirar dúvidas e compartilhar informações? É o momento aqui hoje de trazer duas novidades que vão afetar diretamente a vida das empresas e também dos contadores, com um impacto considerável na atividade. Uma delas é a possibilidade de parcelamento das dívidas tributárias que venceram até novembro para as empresas do Simples Nacional. E a outra é a instalação pelo governo do chamado E-Social, que é as obrigações trabalhistas e previdenciárias que agora vão ser feitas diretamente no site da Receita Federal. O impacto disso é profundo, altera a maneira de agir das empresas e também a relação entre empresas e contadores e a gente é muito preocupado com essa repercussão porque a gente sabe que o primeiro momento dessa implantação ela vai ser um tanto quanto traumática, vai trazer alguns problemas que a gente já precisa advertir de imediato. A palestra sobre o E-Social e refins às empresas no Simples Nacional foi ministrada pelo professor, palestrante e consultor do SEBRAE, Rânio Gamita, que falou sobre o encontro. A participação foi muito boa, nós tivemos empresários, tivemos contadores, tivemos alunos também e é algo que chegou para ficar. E se a gente não tiver adaptado a essa nova rotina de informação tecnológica ser enviada para o Fisco, nós estamos fadados ao declínio e também até a morte. Diante de todas as informações repassadas, quem ganha com isso tudo é o empresariado e principalmente aqueles que possuem débitos com o Simples Nacional. Nós temos aqui no nosso auditório cerca de 110 empresários, todos muito interessados em buscar essas informações que são informações de utilidade pública e que com certeza irão ajudar e muito os empresários aqui presentes, informações sobre o parcelamento de dívidas do Simples Nacional, informações sobre o E-Social que já chegou e veio para ficar. Então com certeza informações muito relevantes a todos os empresários que aqui estão participando.